Eu gostaria de saber como referenciar entrevista de áudio de Zap. Entrevista de áudio de Zap. Primeira coisa, antes de eu chegar na referência, primeira coisa, WhatsApp é fonte de consulta para uma pesquisa acadêmica? Então, eu gostaria que você se perguntasse sobre isso. O áudio de WhatsApp é fonte de pesquisa para uma pesquisa científica, para uma pesquisa acadêmica? Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do tratamento que você vai dar a ela. Depende de onde veio esse áudio. Depende de qual é o objetivo desse áudio. Por exemplo, você pode realizar uma entrevista pelo WhatsApp, assim como nós realizamos entrevistas presencial, online, pelo Google Forms, como tem vídeo explicando como fazer essas perguntas, como elaborar essas perguntas, como montar essas perguntas na plataforma do Forms. E o WhatsApp é um meio de comunicação. Da mesma forma que você pode referenciar um e-mail, você pode citar um e-mail, você também pode referenciar e citar um áudio do WhatsApp. Não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O problema é que a ABNT não coloca especificamente o WhatsApp. Ela coloca a rede social. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas adaptações. Então essas adaptações, a gente começa lá. Primeiro, essa norma que é a norma 6023 de 2018, item 7.20, documento de acesso exclusivo e e-mail eletrônico. Ah, uma coisa importante. Guarde esse áudio com você para o resto da vida. Guarde esse áudio com você. Por quê? Porque ele é sua prova de que a pessoa realmente disse isso. A pessoa realmente disse o que você escreveu. Ela é sua prova. Se alguém te questionar, você tem isso salvo. Então você coloca lá pela ordem o autor daquela frase. Então eu vou citar, por exemplo, aqui. Eu vou construir uma aqui. Então Gomes, vou pegar um áudio do professor Fábio. Então Gomes, Fábio, Fábio Luiz Ferreira Gomes, não é isso? Fábio Rodrigo Ferreira Gomes. Rodrigo, Fábio Rodrigo Ferreira Gomes. Título da informação ou serviço do produto? Título da informação ou serviço do produto? Então, sei lá, o Fábio estava me falando sobre tipos de golpes de judô. Beleza? Versão ou edição? Não tem, porque é um áudio de WhatsApp. Local? Então aqui, São Paulo, porque eu sei de onde que ele vem. A data que ele me mandou. Então ele me mandou esse áudio no dia 14 de junho de 2022. 2022, ponto. Descrição física do meio eletrônico. Então, áudio. Áudio. Abre parênteses. What's up? Certo? Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Então, está aqui. Está pronto. Não é isso? Sobrenome do autor. O título. Aí eu vou dar um título para essa conversa que a gente está tendo. O local. São Paulo, se você não souber, você abre aqui o colchetes e coloca SL. Siniloco, sem local. A data que você recebeu o áudio, o áudio de WhatsApp. Acabou. O que eu deixo em negrito? Eu vou deixar em negrito aqui o... Vou deixar sublinhado aqui o título. Tipos de golpes de judô. Fechou? Alguma observação, Fábio? Alguma sugestão? Mas é isso, né? Não tem o que... Tem. Aí eu confesso, essas diferentes, eu normalmente vou no automático e eu pergunto para quem está acima de mim agora, literalmente, porque essas são, na verdade, como você referencia de uma maneira diferente, né? Então, tem essas adaptações próprias, por exemplo, da rede social. Eu diria que ninguém mais que eu conheça manja de ABNT na unha do que o próprio Ivan. Mas é isso mesmo, né? Aí só tem que ver na norma o que é negrito ou... Na verdade, isso é interessante na norma. Eu vou fazer essa pergunta, professor Ivan, para você. Porque eu estava corrigindo o TCC e a norma do TCC... Eu sei, na verdade, eu sei a resposta, mas beleza, vamos lá. Às vezes, o que você colocou, você colocou um risco embaixo, um subscrito, um risco embaixo. Tem gente que usa a ABNT com o destaque de um risco embaixo, tem gente que usa a ABNT em negrito e tem gente que usa a ABNT em itálico. O fato é que eu tenho que destacar, nesse caso, esse título, tem situações que é o nome da revista, tem situações que é o nome do livro. Mas tem o porquê de eu destacar de uma maneira diferente ou é só o destacar? Não, você dá o destaque, mas você tem que manter o padrão. Você pode escolher. A ABNT, ela coloca ou negrito, ou itálico, ou sublinhado, o que vai em destaque. Mas você não pode, por exemplo, isso é uma coisa que a gente fala nos vídeos. Você não pode, por exemplo, nessa primeira referência eu vou colocar itálico, na segunda para ficar diferente eu coloco negrito, na terceira para ficar bonitinho eu coloco sublinhado. Não, você tem que manter o padrão. Tanto é que assim, o meu padrão que eu adoto para a minha vida, o meu padrão que eu adoto para a minha vida é o negrito. Eu coloquei aqui agora em sublinhado porque eu estou escrevendo a mão. Mas se eu estivesse escrevendo numa folha de Word, eu teria colocado em negrito. Então mantenha o padrão. É negrito? Então é negrito para todos. Claro, prestando atenção nisso. Pode ser o título do livro, pode ser o nome da revista, pode ser, sei lá, o nome do congresso. Então depende, para cada tipo de referência você tem uma área específica que você vai destacar. Caso essa referência foi uma entrevista feita para uma história, daí o pesquisador faz anexo com essas informações obtidas pelo ATS. Nesse caso a referência vai ser o anexo? Não. A referência é do jeito que a gente montou. A referência é do jeito que a gente montou no vídeo. O anexo, você pode colocar o anexo, mas assim, como se trata de um áudio, você vai ter que transcrever esse áudio. Você pode usar como anexo os prints da conversa, a parte de texto, e aí a parte de vídeo, você faz a transcrição desse áudio. Você pode? É obrigado? Não. Não sei? Pergunta para o seu orientador. É o seu orientador que vai lhe dizer se vai ser obrigatório fazer essa transcrição do áudio ou não. Depende muito da complexidade do tema, depende muito da complexidade do objeto que você está analisando, mas é uma proposta legal? É. É uma proposta legal. Você está ali com a entrevista, a entrevista pelo WhatsApp, você dá o print nas conversas de vídeo, e quando chega nos áudios, você transcreve. Você transcreve esses áudios e coloca tudo em anexo, sendo que no decorrer do texto você dá o devido tratamento, você chama atenção ali para as informações principais.